Oi, segundo ano! Hoje é quinta-feira e pra aulinha de hoje já separei aqui o meu livro, já separei aqui o meu lápis, meu bumbum tá colado na cadeira, então mão na massa, tá bom? Bom, como o livro já está em mãos, agora vocês vão abrir lá na página 82. Nós hoje faremos a página 82, 83 e 84, tá bom? Então, fiquem atentos, porque pra gente conseguir completar a página 82, nós vamos precisar do auxílio, da ajuda dessa tabelinha aqui, que está uma página antes, então tá na 81. Na 81 a gente vai só observar. O que nós fizemos na 81? Observamos essa tabela aqui com o nome dos brinquedos e as preferências dos colegas. Quem votou na boneca, quem votou no carrinho, na bola, no bloco de montar, nas cartinhas e figurinhas ou em algum outro. Aqui na página 82, essas informações serão importantes, porque você vai observar essa tabela e vai ver qual foi o brinquedo preferido pela turma. Teve um brinquedo que foi o mais votado e esse brinquedo vai ser o preferido da turma, foi o preferido da turma. Então, aqui em cima nesse gráfico, você vai pôr um título. Olha só o que o gráfico tá pedindo, o que a letra C pede. Construa um gráfico de barras no quadriculado a seguir, que represente os brinquedos preferidos pela sua turma. Então, aqui você vai precisar dar um título, pode ser brinquedos preferidos do segundo ano ou algum outro título que você quiser. Escolha dois, tá? Dois brinquedos dessa tabelinha aqui, que tenham ganhado mais votos. E você vai escrever aqui embaixo o nome do primeiro brinquedo, aqui do outro lado o nome do segundo brinquedo. Vamos supor que aqui tenha videogame, tá? Não tem aqui esse nome na tabela, mas a gente vai supor, vamos imaginar, que aqui tenha videogame. Oito pessoas votaram no videogame, o que eu vou fazer? Vou escrever videogame aqui embaixo e vou pintar oito quadradinhos, porque vai representar a quantidade de votos que o videogame ganhou. Agora eu vou escolher outro brinquedo, um patinete. A turma adora pintar de patinete. E o patinete teve seis votos, vou escrever patinete aqui onde eu tenho espaço e vou pintar seis quadradinhos. Combinado? E aí o nosso gráfico estará completo. A data é importante, tá bom? Então você precisa escrever a data do dia que você está fazendo essa atividade, para registrar a preferência dos colegas sobre os brinquedos, ok? Vamos para a próxima? Página 83, ainda de matemática. Escreva um pequeno texto do seu jeitinho, analisando as informações do gráfico. Quando a gente coloca no gráfico algumas preferências, como nós fizemos aqui atrás, a gente precisa analisar, a gente precisa observar o gráfico e falar hum, o videogame foi o brinquedo mais votado e, hum, deixa eu ver algum outro aqui. A bola foi o brinquedo menos votado. Ou seja, o videogame é o brinquedo que as crianças mais gostam e a bola é o brinquedo que as crianças menos gostam. Ou é o contrário? Observem o gráfico que vocês montaram aqui e digam qual foi o brinquedo mais votado ou qual foram os dois preferidos, qual foi o preferido, qual foi o menos preferido. Você vai colocar aqui as informações que você vai colocar aqui. Então, para fazer a letra D, a letra C precisa estar pronta. Lá embaixo, ainda na página 83, número 1. A professora do segundo ano fez uma centopeia com tampinhas de garrafa. Ela organizou uma sequência com as tampinhas. Observe. Então, vamos descobrir o segredo dessa sequência aqui? Qual foi a primeira cor que ela usou? Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. Descobriu a sequência? Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. Acabou? Ela repete tudo de novo. Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. Já descobriu. Foi fácil, né? Qual foi a sequência de cores das tampinhas que a professora usou para compor a centopeia? Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. Vamos escrever o nome das cores. Letra B. Quais seriam as cores das próximas três tampinhas da centopeia? Se coubessem mais três tampinhas aqui, quais seriam as três próximas cores? Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. A centopeia parou no vermelho. Então, depois, quais seriam as três próximas cores? Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. Amarelo, azul, verde, cinza, vermelho. Sacou? Então, você vai escrever aqui na letra B. Página 84, número 2. Observe a centopeia que a Bruna fez. Bom, a Bruna olhou a centopeia da professora do segundo ano e foi tentar fazer uma igual. Porém, aconteceu alguma coisa na sequência da Bruna. Vamos ver? Amarelo, azul, verde, vermelho, amarelo, azul, verde, vermelho, amarelo, azul, verde, vermelho, amarelo, amarelo. E ela repetiu as cores aqui. E ela também não botou o cinza. Ela não quis colocar o cinza. Só que, na sequência, estava indo direitinho. Chegou aqui, aconteceu alguma coisa. Depois que a centopeia estava pronta, Bruna percebeu que tinha um erro na sequência das cores das tampinhas. Onde está o erro? Contorne-o. Então, vocês vão contornar, vão circular o erro da centopeia da Bruna. O que você faria para corrigir essa situação? E se fosse você construindo essa centopeia aqui? Depois de pronta, você fala Ah, eu errei. E aí, o que você ia fazer? Quero saber quando vocês escreverem aqui. E letra C. Vocês vão desenhar uma centopeia de tampinhas. Nesse espaço, crie uma sequência de cores. A sequência que você quiser. Não precisa ser igual da professora. Não precisa ser igual da Bruna. Vai ser a sequência de cores que você escolher. E colora. Então, vocês vão colorir a centopeia de vocês. E ela precisa seguir uma sequência. Pode ser uma sequência de duas cores. Ou pode ser uma sequência de três cores. Lembrando que se você escolhe três cores quando chega na última. Você precisa repetir todas as cores. Até o final da sua centopeia. Tá bom? Então, ó. A gente para por aqui. Por hoje é só. Quem tiver dúvida, manda uma mensagem que te ajuda. Tá bom? Mil beijos e mão na massa. Vocês conseguem. Mil beijos e mão na massa.